Seja muito bem-vindo a Rico Games aqui no Centro de Guarulhos, trazendo pra você um montão de ofertas pra você terminar suas férias em grande estilo, é ou não é, Isaías? É isso mesmo. Vamos de promoção? Vamos de promoção. Vamos lá. Playstation 3, a galeta de 160 GB, mais o Resistência com o Kit Movie completinho. Completinho. R$ 1.350,00. Pra garantir a diversão de toda a família aí pra você, hein? É isso mesmo. Jogos também em promoção. Isso mesmo, jogos de Playstation 3 e Xbox a partir de R$ 99,00. R$ 99,00 vários títulos aqui na Rico Games. E os mini portáteis? É isso mesmo, Nintendo 3DS. Lindo ele tá. Lindo, maravilhoso. Pra você jogar 3D, jogos incríveis. A partir de R$ 600,00. A partir de R$ 600,00 só aqui na Rico Games, em 10 vezes no cartão de crédito pra você e a Rico Games faz em 24 vezes no boleto. É só aqui na Rico Games. Endereço, Isaías? R$ 7 de setembro, número 248. Telefone pra contato? 2409-4821. O nome é? Rico Games. Vem pra cá.